Olá a todos, bom dia! Manhã de quarta-feira, 15 de abril de 2020 Nós colocamos aí que já são mais de 10 horas de chuva na cidade de Macaúba Cidade aqui localizada no sul do oeste da Bahia Está fazendo um frio, choveu a noite todinha E a chuva vai e volta, e continua chovendo Pelos nossos cálculos aí Começou a chover ontem à tardezinha, por volta das 5h30 da tarde A chuva deu uma trégua aí, depois de 2h30, deu uma trégua aí de meia hora E voltou a chover em Macaúbas Uma hora fica grossa, outra hora fina E continua chovendo aqui na cidade de Macaúbas Hoje, manhã de quarta-feira Previsão segue de chuva Em Macaúbas e região E grande parte da Bahia aí Está chovendo Nesse momento Chuva fraca Mas com frequência Bom aí pessoal, já são mais de 10 horas de chuva aí A gente não tem Caiu uma chuva forte ontem A gente não tem um diagnóstico A gente não saiu ainda pra dar uma olhada na cidade Pra ver o que causou Devido a chuva forte que caiu ontem E aí A gente está sem saber Se danificou alguma coisa Graças a Deus Não é chuva de vento Mas é uma chuva Que trouxe frio Para a cidade A gente estava no exato momento No frio E nós estamos filmando o mesmo local Que a gente acostuma filmar Você pode ver lá no pé da serra Fechou, está fechado Lá está chovendo mais forte Está vindo uma neblina Daqui do lado do Cristo Que o Redentor Está formando, está passando Está vindo uma neblina daquele lado ali Eu creio que daqui a pouco Ele vai fechar Com a neblina aí Neblina Aí aí Ó Chega a estar cinzento Nesse lado aqui Vamos filmar ali O Cristo Redentor Não dá mais pra ver A neblina tomou conta Agora por volta Das seis e meia da manhã A gente estava editando Alguma matéria ali Publicando E a chuva caindo Ao levantar também Já estava chovendo Porque a gente levanta Cinco horas da manhã A chuva já estava caindo Então essa chuva aí Desde ontem está chovendo Na cidade Aí já são Aí umas dez horas de chuva Caindo em Mataúbas E Região Tempo bom Chuva abençoada Voltando pra aquele lado ali Mais tarde aí A gente vai dar uma volta Aí pra ver Passar em algumas ruas Aí pra ver O que foi danificado É certo que Algumas ruas aqui Onde passa Um pequeno pós De acordo A correnteza da chuva A velocidade que vem Sai arrastando tudo E o que tem de rua aí Infelizmente Vai ficar intransitável Principalmente no bairro Figueiredo ali Onde tem uma baixada E costuma descer muita água Foi aí que desceu Muita água lá E lá não se passa Nesse exato momento Devido a quantidade De chuva que caiu Aqui na cidade De Mataúba São mais aí De cinquenta milímetros De chuva A previsão hoje É de oito milímetros Acabei de olhar ali Essa previsão Ela se estendeu aí Para O final de semana Até domingo E possivelmente Na outra semana Pode vir a chover Na cidade A todos Um bom dia Vamos ver alguns comentários Aqui André Carlos Aqui Aqui na Barra Também Muita chuva Graças a Deus Bom dia Dorinha Bom dia A todos Oswaldo Oliveira Bom dia José Roque Malheiro Bom dia para todos Alex Motaque Acenando Preto Santos Minha linda cidade Iris Mar Iris Mar Minha sogra Mora aí Saudades Valmir Rodrigues Bom dia Dá um zoom Aqui Como choveu bastante A água está descendo Muito clara Muito alva Muito branquinha Água Blanca mesmo Devido a quantidade De chuva Que já desceram Lavou-se Todas as ruas E aí A água Está descendo Aí Dá para perceber Aí Na Imagem Aproximar Aqui do pé de magra Dá para ver A estímula E passar Aí O pé de magra E aí O pé de magra É só A vence As frontes É só bem devagar aqui, dá para ver se tem passando na tela. Começou a engrossar de novo, agora a negrina parou mais um pouco, Marcos Santos, que ótimo, muita chuva, só, estou de Caturama, mas estou morando em Palmeiras Paulista, valeu Marcos, o Cristo ali voltou a aparecer, Marcos Santos, sempre acompanhando seus vídeos, valeu Marcos, muito obrigado, o Cristo apareceu lá, a negrina estava falando, ela rompeu adiante, lá na serra, não dá para ver a serra mais, ela partiu para lá, só dá para ver a ponta dela, e o outro lado ali, não dá para ver nada, ficou tudo branco, aqueceu tudo, fazendo frio nesse momento, vai ter um vento frio, vem Léfi, vem Léfi, vem Léfi, vem Léfi, vem Léfi, dessa hora os cachorros ficam encurujados, eu vou mostrar a carinha dela ali, vou pegar ela ali, tem a cachorrinha aqui, onde entrou ela vai atrás. Essa aqui é a parceira de toda hora, onde a gente vai lá atrás, é pequenininha, tem cinco meses já, vou botar a cara dela aí para vocês verem, cachorrinha sapeca, a carinha dela aí, ó, let's see, let's see. Cachorrinha da raça Chipsy. Cachorrinha da raça Chipsy. Ves? Viva. 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 Aquele lado de cima ali. Casa de Maria de Ari. E a água caindo aí. Fez aí uma pequena enchurrada. Lá no 5. Segue a previsão de chuva Hoje e amanhã Já eu estava falando que vai ter domingo As previsões aí amanhã é 10 milímetros de chuva E hoje aí chegamos ali 8 milímetros de chuva E a gente fica sem entender Porque essa chuva toda nesse período Já estamos no mês de abril Geralmente no mês de abril não costuma chover A todos tenham um bom dia e até a próxima oportunidade Tchau pessoal